Comunidade Oikusi preocupa com a facilidade de Berlim-Ramblau no nosso tarifa Sassan. Comunidade Oikusi preocupa com a facilidade de Berlim-Ramblau, nesse ar-condicionado, nevela funciona durante a operação, no nosso passageiro, se não o tarifa Macaz, comparado com o Berlim-Nacroma. O raciclamento é a situação de Berlim-Ramblau. O raciclamento é a situação de Berlim-Ramblau. O racismo é a situação de Berlim-Ramblau. E o senhor enselho Marcos, eleutou a fazer passageiros contente com a presidência de Berlim-Rambelau, também a tarifa mantém o dólar o alho cada passageiro. O senhor enselho Marcos, eleutou a fazer passageiros contente com a presidência de Berlim-Rambelau. O senhor enselho Marcos, eleutou a fazer passageiros contente com a presidência de Berlim-Rambelau e com a presidência de Berlim-Rambelau.